Desde pequeno, ele gostava de videogame. Eu gostava mais de assistir, assim, meus tios jogarem. Mas aí, conforme fui crescendo um pouco, eu passei a querer mais jogar eu mesmo, competir. E aí, eu jogava com os meus amigos, contra familiares e ninguém nunca tinha chance. A questão com a minha mãe foi muito difícil, principalmente no começo. Porque, na época, assim, o cenário era bem menor do que agora. E é difícil você chegar para uma pessoa que não sabe nada, tipo assim, de jogo, essas coisas, e falar Mãe, eu quero ser um jogador profissional de videogame, sabe? Tipo assim. Eu acho que, assim, a maior dificuldade para os pais dos meninos que jogam é colocar uma expectativa muito diferente, né? Eu sou de outra geração. Então, é uma coisa nova. Então, para as pessoas de outra geração entenderem que isso também é uma profissão, é complicado. Eu acho que eu descobri que eu queria realmente ser um profissional muito cedo, mas foi sempre um sonho e tal. E eu percebi que realmente podia se tornar realidade quando começou um pouquinho as Go4Lol. E aí, eu tinha um time, assim, com os amigos que eram tudo platino e tal. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente chegava em final, a gente começou a ganhar. E aí, foi ali que eu percebi, pô, eu tenho chance, eu quero isso e eu vou me tornar um profissional. Eu nunca imaginei que ele ia fazer do jogo uma profissão. Olha, o Chine encontrou o Lúcio, ainda tem a paz em cima, foi para cima com um salto, faz defensivo do Lúcio. O Chine gastou com o Piara e garante! Eliminação! E aí, ele me falou, mãe, tem uma pessoa que vai vir conversar com você, que foi o André e o Edu. E eles querem conversar com você para eu poder jogar no time deles. A gente teve que ir lá na casa dele, que morava no Morumbi, a gente teve que ir num restaurante lá conversar com os pais dele. A gente ficou três horas por aí conversando com os pais deles e depois de três horas, deu para ver que eles não estavam entendendo nada ainda do que se tratava, né? Na verdade, eu e a Adriana não conhecia nada do jogo, tanto é que ela falou, vou começar a jogar para entender. Eu não tive, assim, tanta confiança, mas ele me convenceu de que eu deveria deixá-lo tentar. Eu acho que a atitude do Chine de ter continuado no circuito desafiante, mesmo recebendo proposta do CBLOL, é muito estranho, porque, na minha opinião, é muito melhor você jogar no maior nível e querer ser o melhor no maior campeonato. Então, na época, eu estrenhei bastante. Como ele tinha o time, ele montou o time, para ele era uma questão de honra. Eu estou com ele, vou ficar até o fim e eu vou subir com ele. Ele tinha isso fixo, eu sabia que ia subir. Parando para observar agora, eu acho muito digno, porque ele queria se provar e queria subir com as próprias mãos. Chegar na final, eu acho que é o fruto do trabalho inteiro, basicamente, que eu tenho com o LoL desde o começo. Acho que eu tive uma evolução grandiosa, tanto como jogador, quanto como pessoa, por causa desse jogo. Eu estou contente também de ter sido com o NTZ, porque eu acho que se eu tivesse saído, assim, sem, pelo menos, dar alguma alegria, alguma coisa grande para o clube, eu ia me sentir um pouco mal, principalmente com os torcedores. Eu torço muito para ele, eu quero que ele tenha muita fama pela frente, eu quero que ele ganhe muitos torneios. Veja, eu estou torcendo muito para você ser o campeão. Di, eu estou torcendo muito por você, tá? Espero que você vença, ganhe essa final. Chene, boa sorte na final, eu sei que vai ser a parada dura, né? Vai ter contra o Flamengo. Eu sei que você vai mandar super bem, então, boa sorte aí e tamo junto. Eu espero que você tenha muita tranquilidade para o último jogo, que você saia vitorioso. Eu tenho muito orgulho de você, de todo esse caminho que a gente percorreu, de todo o tempo que eu demorei para entender que esse era o seu sonho. e eu espero poder comemorar a vitória do campeonato com vocês. Eu amo muito todos vocês. Eu amo muito todos vocês.